Você não sabe com quem está se metendo? Pelo contrário, eu sei muito bem. E... e Wold? Saudações, irmão. Quantos anos? Primeiro me apedrejam. Agora me dão a mão. Eu acho que nos deve uma explicação. E, Wold Borsod, qual o motivo da reunião familiar? Vingança. Pela traição. Por anos de pobreza e humilhação. Meu pai me deixou a casa de leilão no testamento. Horst me enganou. Me deserdou. Que nada. Tudo que havíamos ganho, você esbanjou em jogos de cartas e prostitutas. Papai não viu isso. Eu vi. Isso não é desculpa, Horst. Isso não salvará sua vida. Vocês dois, fiquem comigo. Não deixarei os redanianos botarem as mãos em vocês. Darei o que quiserem. Tentativa desesperada de suborno. Dou-lhe uma, duas, três... Sem comprador, sem venda. Ah, pegaremos o que quisermos, assim que matarmos todo mundo. Santas palavras, amigo. Pra cima deles. Eu preferiria resolver isso de outra forma. Roubar os pergaminhos, te jogar na rua. Vingança é melhor servir da fria, mas não me importo de servir quente. Também. Eu te imploro. Piedade. Por seu irmão, farei qualquer coisa que pedi. Mesmo? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Passe pra mim tudo o que possui. E então vá embora só com as roupas que está vestindo. Permita-me uma coisa, por favor, para pegar só uma coisa. Quinze anos. Nos esgotos. Mendigando. Uma criatura. E você tem a coragem de... Implorar? Tome! Tome! Satisfeito? Excepcionalmente. E você? Não. E não ficarei até achar a casa de Max Borsod. Você disse que estaria no cofre. Está. Bem ali. Mas temo que você não possa pegá-la. Veja. Ela contém o testamento de meu pai. Um documento afirmando que Iwald Borsod, a muito desaparecido, assumirá a fortuna da família. E Geralt de Rivia, a quem você enganou, assumirá o quê? Nada. Mas sinta-se livre para escolher qualquer outra coisa. Senhores. Senhores. Mantenham a calma. Não me provoque. Nunca se sabe. Talvez escolha levar a sua cabeça. Você está ferido e cansado. Creio que minhas chances são boas. Eu poderia te matar facilmente, mas talvez não precise. Podemos chegar a um acordo. Um acordo parece improvável. Ambos queremos a casa de Max. Não exatamente. Você só precisa do conteúdo. E eu, da caixa. Eles estão lá embaixo. Assim seja. Selamos isso com um aperto de mãos. Opa! Isso tirou um peso do meu pau. Me passe a maldita caixa e vamos dar o fora daqui. Como desejar. Por aqui. Bem, é aqui que nossos caminhos se separam. Calha a boca. Fui tão mal assim? Não. Mas você chegou bastante perto, Ewald. Sobreviveu por um fio de cabelo. Cuide-se, Casimir. Espero que Eufêmia veja a luz e volte. Ah, que ela se tane com seu humor e sua raiva. Com o ouro que ganhei. Não preciso de amor. Nesse caso, que você e seu saco de moedas vivam felizes para sempre. Pelo contrário. Eu sei muito bem. E... Ewald? Saudações, irmão. Quantos anos? Primeiro me apedrejam. Agora me dão a mão. Certo. Deveria saber. Mesmo os olhos, mesmo a papada, mesmo o coração podre. Só uma pergunta. Qual o motivo desta reunião familiar? Vingança. Pela traição. Por anos de pobreza e humilhação. Meu pai me deixou a casa de leilão no testamento. Horst me enganou. Me deserdou. Que nada. Tudo que havíamos ganho, vocês manjou em jogos de cartas e prostitutas. Papai não viu isso. Eu vi. Isso não é desculpa, Horst. Isso não salvará sua vida. Vocês dois, fiquem comigo. Não deixarei os redanianos botarem as mãos em vocês. Darei o que quiserem. Não quero me meter. Especialmente em questões de família. Então não deveria ter invadido meu cofre. Infelizmente é tarde para ficar neutro. Fique do meu lado e nunca dará por falta de ouro. Fique contra mim e acabará aqui para sempre. Satisfeito? Excepcionalmente. E você? Não. E não ficarei até achar a casa de Max Borsod. Você disse que estaria no cofre. E está. Bem ali. Mas temo que você não possa pegá-la. Veja. Ela contém o testamento de meu pai. Um documento afirmando que Ewald Borsod, a muito desaparecido, assumirá a fortuna da família. E, Geralt de Rivia, a quem você enganou, assumirá o quê? Nada. Mas sinta-se livre para escolher qualquer outra coisa. Senhores, senhores, mantenham a calma. Você me enganou. E você ia me deixar sozinho para enfrentar os capangas do Horst. A meu ver, estamos quites. Agora, sobre a casa de Max Borsod, se realmente precisa dela, precisará tomá-la de mim à força. Mas faremos a sua maneira, e rápido, antes que os soldados cheguem aqui. Como eu disse, ao seu dispor, camarada. Casimir, seja meu aliado. Farei de você meu tesoureiro. Te pagarei nos milhares, amigo. Sinto muito, Geralt. Mais negócios à parte. Vou desequilibrá-la, sinto! Dois! No! No! Tchau, tchau. Não é tarde para se render. Tchau, tchau. Não deixarei os redanianos botarem as mãos em vocês. Darei o que quiserem. Oferta generosa, Horst. Acho que irei aceitá-la. O quê? Como ousa? Odeio quando me passam a perna. Disse isso desde o começo. Deviam ter levado a sério. Onde está a perna. Onde está a perna. Onde está a perna. Onde está a perna. Vai! E aí? E então, quanto tempo vamos fazer esperar? Veja, mesmo os seus cúmplices se viraram contra você. Mas eu não. Uma vez irmão, irmão para sempre, me disponho a perdoá-lo. É mesmo? Sob uma condição, me reconheça como chefe da família e se curve diante de mim. Você teria caído, Narbatite, se já não o conheces. Mas eu o conheço. O filho pródigo que sempre está de volta. Não, não, não. Não, não. Não, não. Lávem-no e vistam-no para o funeral. Vistam algo apresentável nele. Não deixarei que me cause mais vergonha. Até que enfim. Como eu desprezo um trabalho inacabado. O que acha de conversarmos sobre a minha recompensa? Como havia dito. Pegue o que desejar. E como havia falado. É claro. O bruxo. Eu quero a casa de Max Borsod, seja lá o que ela for. Você não entendeu? Há pergaminhos, documentos e o testamento dentro dele. E nada disso pode acabar nas mãos de Ogier. Não importa o preço. Não mesmo. Tem certeza? Sim, bruxo. Eu prefiro morrer a ter que deixá-lo com os papéis. Admiro a sua coragem, pode ter certeza. Mas precisamos entrar em algum acordo. Como? Eu fui claro. Não o deixarei por as mãos a casa. Não. Disse que não me daria seu conteúdo. Não quero os papéis. A caixa me basta. Entendo. O lobo se sacia e a ovelha fica viva. O lobo está muito exausto. Então me passe a caixa e nos leve para fora daqui. Com o maior prazer. Acredite. Por aqui. Vá, bruxo. E não volte mais. Eu quero a casa de Max Borsod, seja lá o que ela for. Você não entendeu? Há pergaminhos, documentos e o testamento dentro dele. E nada disso pode acabar nas mãos de Ogier. Não importa o preço. Não mesmo. Tem certeza? Sim, bruxo. Eu prefiro morrer a ter que deixá-lo com os papéis. Fico feliz em reunir irmãos. Matem o bruxo. Matem o abombador! Cuidado! Redania! Bruxaria negra! Passem para direita dele! Malditas velas! Malditas velas!